Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Que Sabará aqui. Fala Sabará aqui e estamos aonde? Our Face. Onde é que eu estou? Não sei se é onde é que eu ando. Temos que ir à procura daqui dos 8 vídeos. Eu ainda não consigo jogar em modo ou tipo modos porque estou mesmo ainda... Só joguei duas vezes. Só joguei duas vezes este jogo. Quer dizer, eu já joguei mais vezes no NPC. Joguei duas vezes em jogo na situação que... Não sei como é que eu meto aqui a arma. Uma boa Royal Battle Royale, esse tipo de outros tipos de entradas. Joguei muito tempo no PC. eu não sei se é tudo que passei... ah ok eu não sei se é tudo que passei... ah ok estamos com o M4 eu não sei porque eu não estou a conseguir... ah ok, espera, 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 como é que é? sim, sim está bem, se a outra conversa não estava a pôr-se para o redote e com isso era mais difícil para mim conseguir matar alguém estão a ver que as coisas já estão a fluir de outra maneira, não é? não sei se a não eu acho que a senhora é morta morta A gente tem dois baquinhos. Estava zero É, passa, 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 passa Oh, shit, man Zodê, zodê, cabrón 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 Zodê, cabrón